Ainda posso ouvir O som dos gravos em suas mãos E a expressão de dor em seu olhar As lágrimas preciosas Não era pela dor A expressão doía muito mais Será que o coração Endurecido de um judeu Por ser tão severo Em sua lei Não percebeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumprindo a lei O verdadeiro rei Se Deus é quem conhece Nossos caminhos É Ele a própria essência do amor Jamais permitirá Que o inocente sofra em vão Com a morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolar em Jerusalém Em silêncio como o cordeiro se entregou É o Messias prometido Não adianta esperar Não existirá calvário outra vez Será que o coração É o coração Endurecido de um judeu Por ser tão severo Em sua lei Não percebeu Não percebeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumprindo a lei O verdadeiro rei Se Deus é quem conhece Se Deus é quem conhece Nossos caminhos É Ele a própria essência do amor Jamais permitirá Que o inocente sofra em vão Com a morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolar em Jerusalém Em silêncio como o cordeiro se entregou É o Messias prometido Não adianta esperar Não existirá calvário Não existirá calvário Não existirá calvário Não existirá calvário Outra vez Não existirá calvário Não existirá calvário Não existirá calvário É o que você precisa